Mãe, é muito assim, é muito gratificante, né, a gente ser mãe, a gente ter um filho, a gente aprendizagem pra gente. É, é muito, era muito difícil, era um desafio muito grande e continua até hoje, porque eu fui mãe de seis filhos, então eu tive que lutar como uma leoa, defendendo todo dia, né, correndo atrás, vigiando, lutando pra que eles não fossem pro caminho errado. Eu senti uma alegria muito forte no meu coração quando fui mãe pela primeira vez, né, e agradeci muito a Deus, que era uma coisa que eu queria muito, graças a Deus. E ser mãe é cuidar, é ter o cuidado do dia a dia, é ensinar, é reclamar quando tá errado, isso é ser mãe, porque nenhuma mãe quer nem um mal pro seu filho, né, toda mãe quer ver o seu filho num bom lugar, bem ensinado. Mas quando eu peguei minha filha a primeira vez no meu colo, aí eu vim entender que eu não tinha noção da dimensão do que que era o tamanho desse amor. E é isso, pra mim, ser mãe é o amor maior do mundo dentro de mim. O que ela já fez com mim, e ela trabalha pra colocar o alimento dentro de casa, nunca deixa faltar nada pra nós, eu agradeço a minha mãe por isso. Eu descrevo minha mãe como a melhor pessoa do mundo, ela é um grande símbolo na minha vida, por estar aqui hoje, é por causa dela, e eu amo muito minha mãe. Dizer pra ela que eu amo muito ela, agradeço ao Senhor, por o Senhor me dar este presente, que não tem dinheiro ou valor nenhum que chegue aos pés da minha mãe. Amor, amor, paz que ela passa pra gente, mesmo nas dificuldades, e aí ela é uma pessoa mais sincera, sensata, que você possa conhecer, é essa mulher aqui. Mãe, eu te agradeço por ter cuidado de mim, ela é tudo pra mim, ela é minha melhor amiga. Todo dia é um desafio diferente, todo dia é um aprendizado diferente, então, a cada amanhecer, a cada anoitecer, a gente consegue, a gente não só ensina, mas também a gente aprende muito com nossos filhos. Quero dizer pra vocês, quero dizer pra vocês, que vocês estão de parabéns, que continuem sendo essas mulheres, que são exemplos de fé, de amor, de carinho pros seus filhos, e você pode ter certeza, que vocês são as super heroínas dos seus filhos, é assim que eles vêem vocês, e é assim que nós devemos nos ver, nos sentir, porque nós mães somos maravilhosas, nós somos abençoadas, e você, mãe, não pense que pela dificuldade, não se rebaixe, não baixe a cabeça pelo contato, siga em frente, que você pode, você tem essa força dentro de você.